Vamos falar do feiredão, muita gente vai fazer feiredão, vai curtir ou não vai, vai ficar na região metropolitana como eu trabalhando, mas a previsão do tempo sempre é bom saber e se preparar aí para o que vem pela frente. Nesta quarta-feira a frente fria passou rápido, vai passar rápido aí pelo estado e devemos ter no destaque a partir desta quinta-feira a atuação de uma massa de ar polar até significativa, nós temos aqui no mapa, está um pouco confuso aí para quem é leigo, mas temos aqui uma área mais escura aqui e com destaque esse sistema de alta pressão atmosférica que é a massa de ar polar, o sistema de alta pressão atmosférica sempre está associado a tempo seco, a período de sol e queda de temperatura nesta época do ano. Então temos aqui o mapa do modelo canadense aqui no site da MED-SUL mostrando essa massa de ar seco e frio sobre o Rio Grande do Sul na quinta-feira desde cedo, vai trazer aí um amanhecer de quinta-feira com mínimas abaixo de 10 graus em praticamente todas as regiões, expectativa para parar dos campos de cima da serra de mínimas perto de zero, com possibilidade até mesmo de geada, lá na zona sul, Herval, Pinheiro Machado, da Campanha também, temperatura aí em torno de 5, 6 graus, e é tarde de quinta-feira com pouca elevação térmica, então o feriado é um dia com uma característica aí de temperatura mais baixa e tempo firme com o sol. Na sexta-feira eu destacaria já o ingresso de ar mais quente, apesar do começo da sexta-feira ter ainda temperatura baixa dos 10 graus em grande parte das regiões, 2, 3 graus nos aparados campos de cima da serra, já tem ingresso de ar mais quente, o vento já começa a predominar de nordeste e norte, com isso poderemos ter o processo de inversão térmica, o que vai favorecer um começo de sexta-feira com serração, com nevoeiro, que pode ser até bem significativo. Lembrando que na sexta-feira, meio-dia, 54, começa o inverno no hemisfério só, a primeira tarde, as primeiras horas de inverno já tendem a ser a menos, porque o vento norte vai influenciar o padrão de temperatura e com isso devemos ter aí a máxima na sexta-feira em torno de 22, 24 graus em muitas regiões. Para o sábado e o domingo, a expectativa é do domínio ainda da massa de ar seco, alguns períodos de nebulosidade já devem ocorrer, o frio nas manhãs já perde intensidade, a não ser em pontos de maior altitude, acredito que a Parados e Campos de Cima da Serra tenham, no começo do sábado, temperatura ainda abaixo de 5 graus, em razão do ar seco mesmo, e as tardes já com aquecimento, o sábado provavelmente com 24 a 26 graus em grande parte das regiões, 21, 22 graus na serra, litoral também com previsão de um fim de semana proveitoso e mais abafado, sobretudo o domingo, com aquecimento já mais expressivo e marcas até perto de 30 graus naquelas áreas mais quentes do Rio Grande do Sul. Então, de uma forma geral, feriadão proveitoso, começando com temperatura mais baixa, quinta e sexta-feira, e o final de semana já apresentando aquecimento e óleo, que é o primeiro fim de semana de inverno, mas no calendário, porque nos termômetros a expectativa é de registro de temperatura mais alta. Um bom proveito aí para quem for curtir o feriadão, quem fica trabalhando aí, acompanha a gente. Até mais!